Governo russo, o cidadão de Sina, que completa uma vacina da rua, atua a bela e rala o movimento saiu-russa em município de Lili, durante o implemento de confinamento domiciliar geral. Tua irmã e rona declaração do ministro-presidente e do conselho-ministro Fidelis Leite Magalhães. É a semana que está registrando o agravamento da situação com a pandemia do Covid-19. É a semana que está registrando o agravamento da situação com a pandemia do Covid-19 e a nível da Sina. Nós já mostramos a confirmação que está aqui a variante Delta, na Caurasne, a espalha da Dau e a etnia Rai. Nós devemos contribuir ao aumento do número de infectados, no número de hospitalização e no número de casos graves na doença e nós não moramos na morte. Entre o ano de 16 e 22 de agosto, o Timor-Leste registrou a total infecção do Fuln por 1.651. E nós já mostramos o coronavírus. que nós precisamos de uma Walter-Lis-Mas. É muito mais importante. O motivo de que o Alimento-Limano está no Regulado, devemos querer ser hospitalizado. Não é muito mais importante ou não, não é o senhor alimento, mas infelizmente não é possível viver com o Covid-19. E, mesmo assim, está a referência que tem esforço de vacinação, lá o positivo, lá o dia que tem que ir lá. E, isso é comprovado, comprovado a eficácia vacinária, vai ter que ir lá, ou seja, ali, isso é contexto de redução e ajuda de prevenir casos graves, não ocasionante.